Então hoje nós começamos com o capítulo 9 do nosso livro, Intimidade Virtual com o Cliente. E eu acho que nesse capítulo aqui as coisas começam a ficar interessantes também porque nós até agora vínhamos falando de TI de um jeito que ela acontece pelo menos desde a década de 90, que é a tecnologia principalmente baseada em computadores, em redes de computador, mas não ainda com todo o potencial da internet. Eu até digo para vocês, se eu tiver, e quando eu tiver tempo de escrever um capítulo adicional, o capítulo que eu acho que falta nesse livro ainda é um capítulo que vai falar um pouquinho das possibilidades da internet móvel, quer dizer, da internet no celular. Não que eu seja a pessoa mais adequada para falar disso, porque eu gostaria de ainda estar com o meu velho Nokia no bolso, mas sem dúvida nenhuma a hora que a gente leva o computador para dentro do bolso da gente, a gente passa a agir como consumidor e como consumidor de um lado e do outro lado como fornecedor, como funcionário de empresa ou como gerente de empresa, o que quer que seja, de uma forma diferente do que a gente agia quando não tinha esse tipo de tecnologia tão facilmente disponível a todo momento e de qualquer lugar, porque o celular está sempre no bolso da gente. Mas de qualquer forma, quando a gente começa a falar de intimidade virtual aqui no capítulo 9, embora a gente ainda esteja falando a partir de uma perspectiva em que clientes interagiam com empresas a partir de uma tela grande, eu acho que isso aqui já começa a mostrar todo o potencial que a internet tem de trazer, não só trazer o cliente para mais perto da empresa, mas de fazer com que o cliente assuma uma série de funções, de atividades dentro da empresa que permitem que a empresa passe a conhecer melhor os seus clientes. Nós já quando fizemos lá a simulação do jogo da cerveja, vocês perceberam a dificuldade que uma empresa, principalmente que um fabricante ou que alguém que está a elos distante do consumidor final, tem de conseguir entender o mercado quando existem distribuidores, atacadistas, varejistas entre essa empresa e o cliente final. A internet tem essa vantagem de, sendo uma rede que é compartilhada tanto pelas empresas como por nós, clientes e consumidores, de permitir essa proximidade e, portanto, de garantir que empresas que já não tinham mais um contato direto com os consumidores dos produtos e serviços que elas produzem, que volte a ter esse contato de um modo que talvez seja mais parecido com o que acontecia lá no tempo dos artesãos. Para quem já estudou aí como funcionava a economia medieval, por exemplo, não só medieval, ainda até na Idade Moderna, antes da Revolução Industrial, os provedores de serviços e produtos agiam de uma forma muito direta com o cliente. O cliente entrava em contato com quem ia proporcionar o produto ou serviço para ele e nessa relação direta, olho no olho, se estabelecia a forma como aquilo ia acontecer. E assim, fornecedor e cliente conseguiam garantir que o que ia ser entregue era mais próximo do que o que o cliente pretendia. Com a Revolução Industrial, nós fomos colocando todos esses intermediários entre quem faz e quem consome um produto. Pelos mais diversos motivos, o fato da fábrica estar longe do cliente envolve diversos aspectos. Não sei o que vocês podem... Por que a fábrica não está do lado da casa da gente? Porque faz barulho, faz fumaça, quer dizer, lá para trás, e mesmo agora, o ambiente fabril é um ambiente que tem uma série de características que, em geral, as pessoas não querem do lado de casa. Tem gente que até tem a fábrica do lado de casa porque não tem alternativa, mas, em geral, quem pode está longe por esse motivo. Outro motivo é a fábrica procura estar longe porque, em geral, até o terreno é mais barato. É mais barato você comprar um terreno ou construir uma fábrica fora de um ambiente em que, normalmente, a maior parte dos consumidores estarão. Você não vai ver fábricas, nos dias de hoje, no centro da cidade. Salvo por razões históricas e com uma enorme pressão para vazar, para mudar para um outro lugar mais barato, de modo que se construa ali um shopping center ou um condomínio. Outros fatores. Em muitos casos, vale a pena a fábrica estar perto da matéria-prima e não do consumidor. Porque a matéria-prima, em muitos casos, é necessária em grandes volumes e, depois de processada, o produto acabado sai em menores valores, em menores volumes. Então, faz mais sentido, ao invés de você ter caminhões e caminhões de matéria-prima sendo deslocados para perto da fábrica e, depois, uma Kombi de produtos, uma van de produtos sendo levada para o consumidor, faz mais sentido você ficar lá perto da matéria-prima, ter menos deslocamentos lá e, depois, deslocar o produto acabado. Enfim, estou só dando alguns dos motivos para que a fábrica não esteja do lado do consumidor, para que haja esse afastamento, que não existia no tempo dos artesãos, porque o artesão não tinha um ambiente fabril, ele trabalhava a partir de casa. Oi? Também. Se bem que aí a gente também teria um outro argumento, Giovanni, que é o produto acabado, muitas vezes também é delicado e, ao ser transportado, ele também pode sofrer algum tipo de avaria. Mas, enfim, o fato é, a fábrica, em geral, está longe do cliente final, por esses motivos que a gente já citou e por outros também, intermediários estão colocados no meio do caminho também porque o consumidor não compra em grande volume e a fábrica só interessa vender em grandes volumes. O fabricante não é um comerciante, ele é bom em fabricar. Ele não quer, em geral, ele não está envolvido em fazer a venda final, ou pelo menos não estava ano passado, em fazer a venda final para o consumidor, porque lá o consumo acontece no varejo. Ele teria que entrar em contato com muita gente, ele precisaria ter uma equipe de vendas grande que permitisse, então, essa... Como é que a gente diria? Que justificasse a gente ter um monte de gente voltada para vendas. A fábrica, normalmente, tem um monte de gente voltada para a produção. Então, um outro motivo para você ter intermediários, tradicionalmente, é que esses intermediários permitem que você quebre os grandes volumes fabris em volumes menores e permite que você capilarize isso também, faça com que esses volumes menores cheguem às diversas comunidades, aos diversos locais onde alguém vai se interessar por aquele produto. Uma fábrica tem esse outro problema, ela não teria capilaridade, ela pode até estar perto de alguns consumidores, mas vai estar longe de outros. Então, ainda assim, você teria que deslocar o produto acabado para outros lugares. Quando você utiliza, se utiliza desses intermediários, distribuidores, atacadistas, varejistas, você vai permitindo que o produto final da tua fábrica seja colocado mais próximo do consumidor, onde ele, de fato, vai ser eventualmente utilizado. Então, temos todos esses motivos que, tradicionalmente, faziam com que a fábrica tenha se afastado ao a gente adotar essa lógica de produção que prevaleceu durante a Revolução Industrial, de produzir em grandes volumes, já não fazia mais sentido tentar produzir em grandes volumes do lado do cliente final, porque você podia até estar do lado de um, mas não ia estar do lado de todos os clientes finais. E aí se estabeleceu essa lógica em que intermediários foram se interpondo entre o fabricante e o consumidor. O que as novas tecnologias, e particularmente a internet, nos permite? Voltar como fábrica, como fabricantes, a interagir direto com o consumidor. Bom, mas vocês podiam argumentar aí, se eu for fazer isso, eu vou precisar, então, criar uma enorme equipe de vendas? Eu não era, eu era uma fábrica, eu tinha o meu know-how, era a inteligente que sabia fazer a produção, eu tinha operários. Agora você está dizendo que eu vou ter que montar um departamento de vendas enorme para atender o cliente diretamente? Talvez isso não seja necessário, porque com as tecnologias atuais, muito da venda pode ser feito num sistema de autosserviço em que o próprio cliente se autosserve, ele compra por meio de um site, ou se a gente já quisesse avançar um pouco na direção do mobile commerce, aí ele compra, inclusive, através de um aplicativo no celular. E aí a fábrica ainda vai ter que separar, em muitos casos, separar o produto para vender em pequenas quantidades, que não era uma coisa que ela estava acostumada a fazer, mas notem que esse serviço de separação, até de grandes volumes em volumes menores, envolve de novo um tipo de habilidade que é muito próxima daquela habilidade fabril do fabricar. Continua sendo um processo logístico de separação, separa, coloca dentro do envelope e manda pelo correio, separa, e aliás, nem manda pelo correio, põe dentro de uma caixa, põe ali dentro de um depósito que o caminhão do correio vai passar ali, vai levar tudo aquilo e dá conta de distribuir depois. Então, essa possibilidade, por um lado, traz uma possível vantagem de desintermediação. O fato de o fabricante poder voltar a vender direto para o consumidor e ao eliminar elos intermediários, permite que essa relação mais direta tenha, inclusive, uma redução de custos, que pode ser significativa em alguns casos. Mas o que eu quero explorar nesse capítulo 9 não é nem essa vantagem, essa mera vantagem, que eu considero uma mera vantagem de redução de custo, porque, em geral, as vantagens de redução de custo são muito menos significativas do que as vantagens que você pode obter de aumento do valor. Eu sempre digo que a gente pode viver, dentro das organizações, duas perspectivas diferentes. Ou a gente vive no mundo do custo, ou a gente vive no mundo do valor. Eu, com a minha formação, originalmente, em engenharia, posso dizer que a maior parte da minha vida eu raciocinei dentro do que eu chamo do mundo do custo. O mundo do custo, o mundo do engenheiro é... Dá para eu mexer no processo de modo a torná-lo mais eficiente e, tornando o processo mais eficiente, reduzir os custos envolvidos? Dá sempre, dá para fazer isso, gente. Sempre tem espaço e nós sempre vamos ter espaço para que bons engenheiros melhorem processos de modo que eles fiquem mais eficientes do que eles eram antes e, portanto, que a gente consiga ter custos mais baixos. Por outro lado, uma coisa que eu aprendi, principalmente depois que eu comecei a migrar mais para o lado da administração, foi que tem uma outra forma de as empresas ganharem dinheiro, que não é simplesmente reduzir o custo, é aumentar o valor percebido pelo cliente. E por que que nesse capítulo 9 eu trato dessa questão de aumento de valor? Porque é possível, a hora que a gente interage direto com uma fábrica, passa a interagir direto com o cliente, ao conhecer melhor as necessidades desse cliente, a gente passa a conseguir oferecer para ele um produto de maior valor. E eu tenho que admitir que o engenheiro reduz custos em 10%. É difícil você fazer reduções de custos, por mais genial que você seja em melhorar um processo de uma ordem muito maior do que isso, 10%, 15% de redução de custos. Agora, ampliar o valor é algo que normalmente a gente dobra o valor para o cliente. Então, se eu reduzo o custo, quando eu trabalho em redução de custos, eu muitas vezes reduzo em 10%, se custava 10%, agora eu consigo fazer com que custe 9%. Quando eu passo a perceber os meus processos a partir de uma perspectiva da ampliação de valor, eu faço com que algo que valia 10, passe a valer 20. Lamento dizer, a engenharia perdeu essa guerra no geral. Ou pelo menos momentaneamente tem muito espaço para as empresas ganharem nessa questão de entender melhor o que o cliente precisa e entregar isso que ele precisa e não trabalhar tanto e não se focar tanto na questão do custo, se focar mais. Eu não estou dizendo abandonar os custos, não. Quem não presta atenção em custos, deixa o dinheiro escoar pelo ralo. Então, não é questão de não prestar atenção nos custos, mas é uma questão de não ficar obcecado pelos custos a ponto de não conseguir ver o outro lado, que é muito mais promissor. Ainda é promissor e tende a ser mais promissor, tanto mais quanto nós vivermos num mundo de abundância. E pode parecer para vocês aí, tendo um dia que nós estamos aí com o país meio parado por causa de greve de motorista de caminhão, pode parecer que nós estamos num mundo de escassez. Mas o mundo de escassez era aquele mundo pelo qual outras gerações há muito tempo já passaram em que você passava o dia inteiro correndo atrás de um ratinho para ter o que comer. E a hora que você pegava aquele ratinho, você lambia os beiços e comia ele cru mesmo. Quando eu falo em mundo de abundância, é mesmo esse mundo em que a gente vê todo tipo de injustiça e que a gente, inclusive quando a gente vê fome, a gente vê fome pela nossa incapacidade de olhar para o próximo. Não porque falta comida ou possa faltar comida. Não falta comida nesse planeta. Aliás, não faltam bens materiais nesse planeta. Aliás, sobra dinheiro para se gastar com isso. Porque se não sobrasse dinheiro para gastar com consumo de supérfluos, nós não viveríamos nesse nosso mundo de supérfluos. Se vocês forem avaliar, a maior parte das coisas com que a gente gasta algum dinheiro são coisas que a gente não precisaria para continuar vivo. Então isso tudo para dizer assim que quando a gente olha para os... porque as pessoas querem, entendem o que elas querem, o que elas, entre aspas, precisam, porque o precisar... Posso garantir para vocês que outras pessoas que viveram em outros tempos nesse planeta teriam uma noção muito diferente da gente do que é precisar. Ninguém que tenha vivido os tempos de peste da Idade Média, por exemplo, ia achar que precisava ter um iPhone 8 ou 9, sei lá qual é o número que nós estamos agora, para continuar podendo existir. E hoje nós temos... Seguramente isso aí acaba sendo motivo da existência de muita gente. Então nós percebam o quanto trabalhar nesse mundo de perceber, de avaliar as necessidades ou os desejos dos clientes pode ser muito mais interessante para as empresas do que se fixar lá no mundo dos custos, tentar fazer mais barato. Uma empresa, vamos dizer, do ramo de telefonia celular, só para ficar nesse exemplo já que eu já falei até de uma marca aí, que opte por ser, oferecer o produto mais barato, provavelmente não vai ser a mais bem sucedida. As pessoas estão atrás daquela que fornece o máximo de funcionalidade, seja lá o que for essa funcionalidade que está ali naquele equipamento. As pessoas querem a ambição das... Não que elas vão todas conseguir chegar lá, até porque uma das coisas que norteia o mundo do valor é que para algo ter valor ele tem que ser escasso. Então a hora que todo mundo puder ter o iPhone da última geração, ele deixa de ter valor. E cabe ao dono dessa marca gerenciar isso aí, fazer com que ela sempre tenha um aspecto de exclusividade que faça as pessoas continuarem ambicionando. Mas isso tudo tem a ver aí com características humanas que o engenheiro não consegue entender quando ele fica... E eu até... O mundo dos engenheiros nesse aspecto me parece um mundo mais civilizado, inclusive. Porque o engenheiro está preocupado lá com... As pessoas precisam disso? Não. Então eu não entrego isso. Enquanto o marketing e tantas outras áreas vão tentar explorar essas, às vezes até o que eu chamaria... Algumas das nossas carências afetivas, as nossas carências emotivas para transformar em valor algo que talvez não precisasse ter tanto valor assim, ou nem tivesse tanto valor assim. Bom, mas de novo, sem querer ficar filosofando aqui, e pensando um pouco mais, como é que as empresas conseguem entender o que é de valor para o cliente? Sr. Andrew, como é que as empresas podem conseguir uma forma de entender melhor as necessidades ou os interesses dos clientes usando a internet? O que a gente pode fazer? Questionário? Mas questionário é o modo antigo. Sabe por quê? Questionário a gente já fazia antes da internet. Pensa você parando ali na Rua 15, com o formulário assim, parando alguém... Primeiro, quando você vê alguém com uma pranchetinha na rua, o que você faz? Você já dá um jeito de fingir que nem viu e passar para o outro lado. Então, dá para fazer isso? Dá. Você pode até dizer, vou ser mais eficiente do que eu era antes, não vou mais levar esse questionário em uma pranchetinha no papel, eu vou levar no meu tablet e vou fazer tudo eletronicamente. De novo, você continua fazendo, usando nova tecnologia para fazer o que você fazia antes. De que outra forma eu posso perguntar para as pessoas o que elas querem sem essa apogunhação de pará-las na rua, quase bloquear o caminho dela, que não, aqui você não passa antes de responder cinco perguntas para mim. É rapidinho, né? Oi? BI, mas agora você está sofisticando demais. O BI, depois que as pessoas deixam todo o rastro, que elas deixam por aí ao interagirem com os nossos sistemas eletrônicos, usar não só, vamos dizer, BI, que seria o Business Intelligence, mas usar qualquer ferramenta de hoje. Hoje está muito na moda de falar em Data Analytics, análise de dados ou Data Science. Nós estamos com uma matéria aí que no mestrado, vocês também têm ela na graduação aí, que se oferece aquilo ali, você tem que ficar dizendo, não, não tem mais vaga, porque lota a sala. Por quê? Porque é óbvio que isso aí está muito em voga. Nós temos muito dado hoje e precisamos fazer sentido desses dados. O rastro que nós estamos deixando nas nossas interações eletrônicas, em todas as nossas interações eletrônicas, traz um monte de informação que é ouro a ser minerado. Aliás, é por isso que a gente fala muito em mineração de dados também. Aliás, eu nunca entendi porque a gente fala em mineração de dados. Vocês já ouviram falar em mineração de cascalho ou mineração de areia? Não, a gente minera o ouro. Então, a gente não devia dizer, não devia ser mineração de dados, devia ser mineração do conhecimento, mineração do... O que eu estou buscando não é o dado, o dado é a porcaria que eu quero me livrar dele. Dado está sobrando aí. Eu quero o conhecimento que está atrás desse dado. Dado é areia. Na hora que eu vou minerar, eu quero encontrar o conhecimento, talvez se conseguia sabedoria. O ideal seria se a gente conseguisse, a partir do que nós chamamos de mineração de dados, obter, do outro lado, sabedoria. É isso que, de alguma forma, acho que o data science não nos promete isso, ele nos promete com uma mineração de dados, ele nos promete entregar um pouquinho, talvez algo do dado chegar a uma informação, da informação chegar a algum conhecimento, e supostamente depois que você conseguir daquele conhecimento, gerar sabedoria, daí já foi além do que... Mas, de qualquer forma, esse caminho é um caminho posterior, depois que nós deixamos esse rastro de informações aí. Mas para voltar lá na questão do Andrew, que queria fazer um questionário, qual é a melhor forma de eu fazer um questionário para o meu cliente que não o incomode, que ele não tem que ficar fugindo de mim? Eu digo para ele, configure aqui o seu produto. Está aqui, monte o produto do jeito que você quer. Tem questionário melhor do que esse? Isso, aí tudo bem, mas esse deixe um comentário, aí você já está dando trabalho para ele. Enquanto você está dizendo, pegue o que eu tenho aqui e saia montando o produto do jeito que você quer, o montar o produto, configurar o produto a partir do... a partir do que você disponibilizou para ele no teu website, ou no teu aplicativo, no celular, o montar o produto, o produto que ele quer que depois você mande para ele, claro, ele não está montando o produto, o produto vai ter que se montar na fábrica, mas ele está dando, ele está dizendo tudo o que ele gostaria de ter no produto e a hora que ele termina e passa o cartão de crédito dele ali, paga por aquilo, você sabe, olha, esse cara de fato quer isso e quer exatamente desse jeito. Não tem questionário melhor do que esse. Então, uma das questões que a gente procura explorar aqui nesse capítulo 9 é que se eu quero estabelecer se eu quero permitir que o cliente, obrigado por ter falado nos questionários, não foi contratado, mas foi a pedida. De fato, se eu quero que ele responda ao meu questionário, eu tenho que entregar para ele e o meu questionário aqui sendo, se eu quero que ele me diga como é que ele quer que eu entregue o produto para ele, como é que ele quer que eu configure o produto para ele, esse produto vai ter que ter uma série de características que ele não precisava ter lá no tempo da... Vamos dizer, que precedeu pelo menos aqui a possibilidade de todo mundo carregar um computador no bolso ou pelo menos ter um computador na frente de si ou no trabalho durante o dia ou em casa depois de terminar o expediente. A partir do momento que nós temos essas possibilidades de interação, eu posso colocar esse questionário para o cliente. Monte o produto do jeito que você quer que eu vou entregar do jeito que você quer. Eu transformo o que antes era um produto que eu chamo de prateleira num produto feito sob encomenda. Com uma série de vantagens. Nós já vimos algumas dessas vantagens do produto feito sob encomenda. Se o produto é feito sob encomenda, ele não vai ser entregue imediatamente. Pode ser que você possa, inclusive, comprar matéria-prima depois do cliente ter pago. Não tem inadimplência, o cliente paga primeiro e depois você entrega. Não tem estoque ou tem muito menos estoque. Seguramente não tem estoque de produto acabado. Você tem estoque lá das peças, mas você só monta o produto depois que o cliente quer. Tem uma série de reduções de custo, inclusive. Tem vantagens aí lá, vantagens que a engenharia vai saber explorar. Mas, além disso, a grande vantagem é que cada compra vira um questionário preenchido pelo cliente, dizendo exatamente do que ele gosta. Percebe? Cada compra, ele configurou o produto do jeito que ele quer, é a hora que ele disse a cor que ele quer. Ao dizer a cor que ele está querendo comprar aquele produto, ele está te dizendo qual é a cor que ele gosta. Qual é a cor, possivelmente, do próximo produto que ele vai comprar. Inclusive, ele está dizendo para você qual é a cor que os amigos dele gostam. porque nós vivemos em sociedade, a cor que a gente gosta é aquela cor que a gente acha que os nossos amigos vão gostar também. Porque se eu chegar lá, tudo bem, eu não estou hoje com a camisa mais linda do mundo aqui, não é que eu gosto, mas se eu chegar lá com uma camisa de uma cor que eu acho que os meus amigos não gostam, eu não vou comprar uma camisa para depois os meus amigos dizerem, pô, que camisa feia. Então, nós, o que a gente gosta é aquilo que aqueles à nossa volta gostam também. Então, eu estou respondendo o questionário por mim, mas eu também estou dando pistas para a empresa sobre o que os meus vizinhos, os meus amigos gostam. Que pode ser usado. Lembre-se, quando a gente estava lá, a fábrica lá atrás, um monte de intermediários no meio do caminho, e o cliente final aqui, era difícil da fábrica ter acesso a essa informação. Mas, para que ela possa ter acesso a essa informação, para que ela possa construir esse questionário do jeito que eu estou sugerindo aqui, notem que o questionário aqui é simplesmente pedir que o cliente ajude a customizar um produto para ele. Para que ele possa, para que a gente possa oferecer um produto customizável e ainda assim manter as vantagens da produção industrial, que é uma produção meio que em série, em linha de produção, o meu processo produtivo tem que ter algumas características. O principal delas, o meu produto tem que ser modular. para eu permitir, para eu poder perguntar para o cliente, você quer o produto na cor A, na cor B ou na cor C? Essa cor tem que ser algo que no meu processo é modular. Eu posso, eu devo conseguir fazer na cor A, na cor B ou na cor C sem que isso implique naquela produção virar uma obra de arte. Tem que continuar, eu tenho que continuar conseguindo fazer ela passar na linha de produção. cor A, cor B ou cor C só significa que em determinado momento alguém na linha de produção vai pegar o pincel A, o pincel B ou o pincel C. Mas de preferência, claro, aumenta um pouco a complexidade do processo, não tenha dúvida, ter três pincéis ou três pistolas de tinta ou enfim, o que quer que seja, torna aquele processo um pouco mais complicado, mas ainda assim garante que eu, na mesma linha de produção eu posso estar conseguindo começar a produzir produtos diferentes. Mas desde que eles tenham, desde que seja modular e que esses módulos, os módulos sejam intercambiáveis de uma forma que você consiga ter produtos lá na saída que sejam distintos sem que você tenha que fazer com que cada produto seja um produto que você começa do zero. Você não pode, você não está fazendo uma pesquisa com o cliente de modo que você consiga projetar o produto para ele. Você está permitindo que ele interaja com o teu processo produtivo no meio do caminho facilitando que o produto seja mais parecido com o que ele gostaria de ter, mas dentro de algo que seja razoável para a engenharia. Não esqueça o engenheiro lá não. O engenheiro tem que continuar no processo porque o cliente quer um produto personalizado que você vai tentar entregar para ele, mas o cliente quer um produto personalizado a um custo ou para ele a um preço que ele considere razoável. E esse preço para que seja razoável envolve a gente trabalhar aí com uma lógica de produção que permita os volumes que a gente já estava acostumado na Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial nos trouxe uma vantagem, a vantagem de escala que permitia que as empresas produzissem grandes volumes a custos baixos e portanto podendo ser vendidos a preços baixos atendendo a clientes que não eram clientes antes. A Revolução Industrial gerou demanda para as empresas. O que nós queremos fazer agora que nós temos tecnologia que permite que de novo a fábrica de alguma forma volte a interagir com o cliente, o que nós queremos permitir é que ele ajude, interfira de alguma forma no processo para que o produto seja mais próximo daquilo que ele quer, que ele responda esse questionário do Andrew, mesmo sem perceber que está respondendo um questionário para a gente, mas a gente quer ainda assim produzir com as vantagens que a gente já tinha da produção em escala. Eu quero as vantagens da Revolução Industrial, produção em massa, com as vantagens do artesão que fazia produtos personalizados. Eu não consigo fazer produtos personalizados mais. Personalizado no sentido de ponta a ponta, eu vou conceber o produto para aquele cliente. o que eu consigo fazer são produtos customizados. A diferença entre customização e personalização é que a personalização acontece lá na raiz. Eu já projeto o produto de acordo com as características que o cliente quer. E a customização ela se apropria de módulos que eu já tenho lá mais ou menos prontos e monta esses módulos ou acopla esses módulos uns aos outros de modo que o produto final fique com uma cara fique com mais cara de personalizado do que era possível com as linhas de produção. Bom, nesse nosso capítulo 9, Intimidade, então, virtual com os clientes, a gente tem uma série de autores que se apresentam com ideias interessantes. O Regis McKenna que foi um autor importante lá na década de 90, autor do marketing, ele falava que, por exemplo, que essa esse questionário que o Andrew quer colocar no meio do caminho que é basicamente permitir que o cliente se envolva com o processo produtivo, isso aí mexe no tempo de aceitação de um produto. Tradicionalmente, como que as empresas faziam? produziam, projetavam, produziam, embalavam, mandavam para o varejo, chegava lá no supermercado ou no varejo e aí o cliente chegava lá e o que é isso? Olhava lá o produto, primeira vez olhava, botava na partilheira de novo, não entendia, uma outra vez ia lá e namorava o produto de novo, na terceira vez ele dizia, vou comprar para ver o que é. Demorava para o cliente aceitar um produto porque ele não conhecia aquele produto. A partir do momento que eu consigo já começar a envolver o cliente não só na concepção do produto, mas na produção e nas diversas etapas até que ele chegue a uma prateleira do supermercado, uma prateleira lá do varejo, se é que ele vai para o varejo e não vai direto para a casa do cliente, a aceitação do produto começa a acontecer em paralelo, o tempo de aceitação começa a acontecer em paralelo com o tempo até o mercado. eu acho que eu tenho aqui um desenhozinho que ilustra bem isso. A forma aqui como se dava primeiro o tempo até o produto chegar ao mercado e depois um tempo de aceitação que acontecia sequencialmente. e o que o McKenna sugere é que esse tempo de aceitação ele pode acontecer em paralelo com o tempo de desenvolvimento e produção se eu conseguir de alguma forma envolver o cliente antes. Notem, no passado era impossível envolver o cliente antes, a fábrica estava lá no outro lado, no outro canto do mundo e não tinha como aproximar. A fábrica vai continuar no outro canto do mundo, mas o cliente está a uma conexão de internet de distância, quer dizer, o cliente pode estar envolvido das mais diferentes formas e as empresas encontram formas criativas de envolver clientes em diversos momentos do seu processo para tentar reduzir por exemplo esse tempo até a aceitação do produto. O McKenna fala ainda que a gente deve abandonar o que ele chama de mentalidade de broadcast. A mentalidade de broadcast é uma mentalidade tradicional da empresa industrial de eu faço e empurro para o mercado porque chama de broadcast o que tem um pouco a ver com a lógica por exemplo da nossa televisão tradicional. Notem que essa questão de mudar essa lógica do broadcast para outras lógicas em que nós como consumidores estamos um pouco mais no controle ela não acontece só aqui na produção pelo menos não na produção de Fabril a gente está vendo isso acontecer inclusive com a própria televisão a televisão que era uma mídia de broadcast o senhor William Bonner falava do lado de lá e nós passivamente do lado de cá ouvíamos ele falando agora ela vem sendo substituída por outras mídias em que a interação é muito maior em que nós não somos só consumidores mas nós também somos produtores de informação nós viramos o que alguns autores têm chamado de prosumers produtores producers consumers ao mesmo tempo o próprio jornalismo e a televisão vem sofrendo o jornalismo tradicional vem sofrendo muito com isso porque hoje esse jornalismo alternativo em que nós como usuários consumidores com a câmera na mão do celular de novo conseguimos registrar as coisas na hora que elas acontecem e conseguimos publicar muito mais rápido do que um jornalista tradicional conseguiria se ele tivesse que ainda pegar aquelas imagens que ele gerou levar até o canal de televisão fazer um link aí sim fazer um link de satélite para passar aquilo lá para a rede e assim por diante nós agora fazemos isso de qualquer lugar e em tempo real aquilo está disponível para outros usuários é claro que isso mexe com a forma tradicional de fazer as coisas então mesmo empresas industriais que continuem querendo utilizar a sua mesma lógica tradicional do broadcast quer dizer eu faço e empurro para o mercado começam a sofrer uma pressão enorme de outras empresas que percebem as vantagens de mudar esse broadcast para uma lógica de maior interação com os clientes e essa concorrência vai afetar essas empresas também o McKenna sugere que a gente procure se concentrar na satisfação do cliente buscando conquistar a sua lealdade quanto mais opções de possíveis fornecedores os clientes têm no mercado mais nós temos que nos focar nisso menos as empresas podem desdenhar um cliente porque ele tem outras alternativas se ele não gostou da forma como ele foi atendido por aquela empresa ele vai encontrar alguém que possa atendê-lo não é mais como já foi em algum momento no passado em que se dizia se você não gostar do meu produto você tem uma alternativa não ter acesso a ele hoje ele não tem acesso ao teu mas ele tem acesso ao produto do concorrente que muito provavelmente consegue dar conta do recado tanto quanto o seu e por fim ele sugere ali que a gente procure compreender como a TI está mudando tanto o comportamento dos clientes como do mercado procurando utilizar a TI de uma forma melhor para melhorar o desempenho do marketing nesse capítulo particularmente eu estou muito mais focado no marketing do que na produção você já deve ter visto que desde o começo da aula eu estou dizendo assim a produção reduz os custos em 10% o marketing pode aumentar a percepção de valor em 100% nós estamos nos focando agora mais do que nunca em como é que eu uso as tecnologias para me aproximar do cliente para entender melhor o cliente e para atendê-lo em suas necessidades específicas cobrando por isso afinal de contas ninguém está aqui por as empresas estão aí para fazer negócios não para fazer caridade o que mais que temos aqui escopo em substituição a escala a escala quando se trouxe da revolução industrial uma grande vantagem que é eu consigo produzir muito a um custo baixo isso faz com que muita gente possa ser atendida nós todos ao longo do século 19, 20, 21 temos acesso ao consumo apesar de não sermos nobres não sermos reis nem senhores feudais porque o custo caiu bastante o custo de produção caiu bastante e permitiu que nós pudéssemos ter acesso a todos esses produtos mas nós tivemos acesso a esses produtos aquele negócio a gente vai ter que encaixar no modelinho ou no P no M no G ou no GG ninguém está fazendo ou ninguém estava fazendo dentro da lógica da revolução industrial produtos voltados para atender cada um de nós especificamente eu tenho um problema sério com camisa por exemplo as minhas camisas se eu conseguir fechar o colarinho que não é muito importante agora que eu não uso mais gravata mas quando eu usava gravata com mais frequência era um problema se eu conseguia uma camisa que fechasse bem aqui que não ficasse com folga e esticasse o braço a camisa ficava aqui o que me faz pensar que pelo menos para os modelos da revolução industrial eu ou tenho o pescoço fino ou o braço comprido ou as duas coisas como é que as nossas tecnologias atuais resolvem isso e como é que elas vão resolver isso ainda mais significativamente no futuro eu sei lá coloco as minhas medidas num sistema aqui e uma camisa vai ser feita especialmente para mim especialmente entre aspas produzido ainda em linha de produção mas na hora que chega lá o operário tiver que fazer a minha camisa o sistema o computador que está na frente dele que vai cortar as peças vai cortar de acordo com as dimensões que eu coloquei no sistema eu já ajudei de alguma forma com todas as minhas noções de alfaiataria aqui eu já passei para ele a informação de qual é aqui o perímetro sei lá o perímetro do meu pescoço eu já passei o tamanho da manga da minha camisa o site da empresa que me oferece uma camisa customizada me ensinou como fazer isso de um jeito que eu posso como consumidor virar também um pouco produtor daquela camisa eu tiro essas medidas eu estou fazendo uma parte do trabalho para garantir que eles consigam me atender melhor e aí essa camisa é mandada direto para a minha casa por um custo que talvez seja por um preço que talvez seja ainda um pouco maior do que o preço tradicional mas de novo é uma camisa que vai servir eu não vou ficar com aquela sensação que eu estou vestindo a camisa do defunto que sempre dá aquela impressão assim herdou de alguém essa aí porque não encarra ou não dá certo aqui ou não dá certo ali não, eu tinha comprado na loja fiz o que me mandavam fazer a lógica era essa só que eu não cabia no PMG e GG que estavam lá o meu era uma coisa intermediária isso pode acontecer ou vai acontecer com todo todo tipo de produto e quanto mais a gente tiver empresas dispostas a essa interação a envolver o cliente mais as outras que não perceberem isso e continuarem trabalhando dentro da lógica do broadcast vão sofrer isso é o que a gente chama de economia de escopo ela procura atender as especificidades dos clientes sem perder as vantagens da produção em escala nós não estamos transformando produção industrial em artesanato de novo o artesão ele faz peça por peça e a peça dele custa caro e a gente inclusive valoriza por isso valoriza isso porque a gente sabe que aquela peça é única ela é melhor não mas ela é única o cara gastou investiu um tempo dele ali quando eu estou pagando eu estou pagando pelo tempo dele em geral para produtos industriais nós não estamos dispostos a dizer ah não mas essa minha camisa aqui ela é artesanal a gente já não compra mais camisas de alfaiates aliás alguém conhece algum alfaiate ainda operando por aí provavelmente alguém tenha tido assim meu avô era alfaiate para os livros de história ficou é muito difícil a gente encontrar alguém que atue como alfaiate hoje porque o alfaiate ele trabalharia dentro da lógica do artesão ele vai lá e de fato ele vai fazer uma calça para você ele vai tirar todas as suas medidas ele vai fazer ele vai cortar ele vai fazer um produto que foi feito especialmente para você mas o custo disso ele passa uma semana para fazer isso e uma produção de uma calça numa facção numa confecção em que tem alguém lá que só faz calça uma atrás da outra agora mesmo que ele só faz calça uma atrás da outra se aquela calça veio cortada e ela foi cortada a laser lá por um sistema ali que já pegou as informações que eu passei pela internet o cortar ela cortou a tecnologia cortou o custo ficou baixo ele só vai ter que costurar a calça e para costurar uma calça maior ou menor no fim das contas o que ele faz é eu vou costurando ao longo do fim do tecido eu tenho que juntar um tecido no outro o operário que está fazendo não faz diferença se ele está fazendo uma calça de um tamanho e em seguida vai fazer uma de outro porque o procedimento dele é exatamente o mesmo agora é importante que cada uma daquelas calças venha cortada de acordo com o usuário que a encomendou digamos assim e que eu tenha como saber assim que ela passa por ali eu tenho que ser capaz de colocar uma etiqueta lá nela e dizer essa calça tem que ser mandada para o Alexandre porque essa é do Alexandre se eu bagunçar isso aí e mandar a calça do cara de dois metros de altura para o cara de um metro e cinquenta nenhum dos dois e trocar as duas encomendas nenhum dos dois vai gostar então eu tenho que ser competente mas notem que é tudo todas as habilidades que eu preciso ter agora para customizar são habilidades ligadas a informática a trabalhar com bancos de dados a conseguir entender o que está ligado a cada cliente e garantir que cada cliente receba o seu produto lá no final então basicamente a ideia nesse capítulo aqui é fazer refletir um pouquinho sobre novas possibilidades a gente não precisa usar as novas tecnologias para fazer as mesmas coisas então por mais que a ideia do Andrew de que eu posso usar a internet para fazer um questionário para os meus clientes e dessa forma eu vou obter a informação eu posso mas nesse caso eu não estou me diferenciando muito de uma empresa que mandava pelo correio uma carta e pedia uma carta não um formulário e pedia para o cliente preencher eu não vou ter nada de novo ou de diferente quando vocês chegam lá no supermercado hoje você chega no supermercado e o supermercado pergunta você tem o cartão do supermercado? eu diria por um lado vale a pena fazer aquele cartão do supermercado porque ele não cobra nada para você fazer ele também tem a possibilidade de ser um cartão de crédito e aí talvez ele não seja o mais interessante mas o simples fato de você ter o cartão do supermercado permite que eles te deem uma série de descontos agora por um lado vale a pena por outro lado saiba que para ele te dar aquele desconto o que ele está cobrando em troca ele está querendo saber mais até a respeito de você aquele cartão por esse lado todo você diria opa vale a pena vale a pena mais ou menos quando eu não vou no concorrente eu perco de saber se o concorrente está mais barato eu vou me acostumando a ir só no lugar então ele dá um benefício de um lado ele talvez tome do outro eu diria assim o que ele toma o que me incomoda mais disso aí é que ele está de fato ele está vinculando daí aquela informação de cada compra que você faz a você mesmo e a gente sempre está pensando assim poxa mas eu não devo nada a ninguém quer dizer o que eu compro não estou comprando nada ilegal qual é o problema se ele souber a princípio não tem problema nenhum no supermercado saber o que é a tua compra básica o que você compra toda semana ou todo mês ou saber a tua rotina de compras quantas vezes por semana ou por mês você vai comprar a princípio não tem problema nenhum nisso e muitos desses vendedores vão dizer inclusive para você que eles estão fazendo isso eles querem conhecer melhor a tua rotina para poder te atender melhor eu diria que em algum grau isso é verdade ele consegue te atender melhor por outro lado nesse nosso mundo capitalista e da forma como nós o construímos em que a maior parte das relações não são ganha-ganha são para eu ganhar alguém tem que perder eu fico sempre meio como dizem os gringos suspicious não é suspeito como é que é eu tenho como pé atrás porque essas empresas passam a ter não só todos os nossos dados como capacidade de processamento em tempo real desses dados para tomar decisões de como eles vão interagir conosco e nós na maior parte dos casos estamos ali só desprovidos dessas tecnologias adicionais só com o nosso cérebro enquanto não implantarem um chip na minha testa e eu espero que demore para isso acontecer um chip poderoso ele tem toda a tecnologia do mundo a favor dele e eu do outro lado que supostamente estou sendo beneficiado por essa por tudo que ele está tentando me oferecer eu estou só com o meu cérebro e com as minhas emoções ele já viu que nós somos ruins nisso porque como dizem o marketing consegue fazer a gente achar que a gente tem a necessidade de um telefone celular de última geração então nós temos uma série de questões mal resolvidas conosco mesmo que podem e vão ser exploradas por comerciantes eu não vou nem chamar de inescrupulosos por comerciantes tentando levar uma vantagem ou enfim obter valor da relação que tem com você então em geral eu não tenho esses cartões de supermercado por causa disso eu não vou dar mais essa informação a meu respeito para eles é o nota Paraná de novo você vai dizer assim bom eu não tenho nada a princípio eu não tenho nada a esconder porque eu pago meus impostos e o dinheiro que eu tenho ali é um dinheiro limpo então não tem nenhum a princípio não teria nenhum problema de eu colocar essas informações ali mas enfim como é que essa informação vai ser usada ela pode ser usada inclusive para avaliar se eu não deveria pagar para decidir se eu não deveria pagar mais impostos opa o Alexandre está comprando uma série de coisas aqui que o governante considera supérfluo dá para apertar um pouquinho mais no imposto dele então a gente vive num mundo em que essa informação está fluindo e que tem gente aproveitando essa informação para tomar decisões vocês são de certa forma gente que vai está muito envolvida nisso aí vocês vão estar sendo digamos assim o capital intelectual para gerar sistemas e para manter sistemas ou para tomar decisões com base em sistemas que usam essas informações mas como sociedade a gente tem que debater essas coisas né o que mais que temos aqui a gente fala um pouquinho aqui em coprodução de produtos e serviços eu já falei aqui que nós viramos prosumidores produtores e consumidores ao mesmo tempo né os prosumers a coprodução é justamente essa situação em que clientes passam a se envolver com o processo produtivo da empresa ajudando o processo produtivo da empresa a se tornar mais conhecedor das necessidades dele mas ao mesmo tempo inclusive reduzindo os custos do processo produtivo pela empresa porque ele assume uma série de tarefas para si não é nova essa história de nós como consumidores nos transformarmos também em coprodutores do que quer que seja por exemplo o próprio supermercado é um exemplo disso antes do supermercado quando você tinha lá uma como é que a gente chama uma mercearia estava o vendedor aqui tinha um balcão na frente dele as prateleiras estavam todas atrás o cliente chegava encostava a barriga no balcão e começava a pedir e o vendedor ia lá pegava da prateleira ia colocando aqui em cima da mesa o vendedor fazia todo o serviço de separação das mercadorias até que algum dia algum vendedor esperto percebeu o seguinte se eu colocar o cliente para trás do balcão aqui primeiro ele faz trabalho eu não preciso ficar separando as coisas ele mesmo separa para ele então eu consigo atender mais clientes ele compra mais coisa porque se ele tem que pedir sempre tem um esforço adicional eu estou reduzindo o esforço porque a mercadoria está na frente dele imagine o cliente ali na frente de um monte de chocolate uma coisa ele pedir me vê lá uma barra de chocolate outra coisa ele está aqui com a mão puxando para dentro do carrinho então tem uma série de aspectos que tornam a compra em que você está mais perto do produto inclusive mais fácil se eu comprei talvez em maiores volumes e o vendedor disse eu vou ficar lá só lá na saída só vendo o que sai daí eu cobro eu cobro dele lá e ele sai trouxe conveniência para o cliente e reduziu o trabalho dele porque o cliente passou a se auto servir em diversos aspectos então a coprodução não é algo novo que a internet trouxe já existia só que a coprodução agora pode ser levada a um patamar que a gente não não tinha antes ele nem precisa fazer o desconto porque o desconto já vai ser dado em função de ele já sabe quem você é ou você é um comprador fiel ah sim sim não os teus descontos já estão definidos em função do teu padrão de consumo então eu acho que aí é claro que nós temos que trabalhar com tecnologias que sejam mais flexíveis processos menos rígidos a produção industrial tradicional ela podia acontecer numa linha de produção que só produzia aquele item em grandes volumes e depois a partir do momento que ele começa a querer atender clientes de uma forma mais não vou chamar de personalizada mais customizada o meu processo vai ter que permitir algum tipo de flexibilização para que eu consiga fazer com que itens diferentes saiam lá na ponta da linha é isso que a gente está dizendo aqui com tecnologias e processos mais flexíveis aí eu falo o papel do envolvimento da internet o papel da internet no envolvimento do cliente e é isso é um capítulo curto mas eu acho que é um capítulo que tem bastante bastante ideia de 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 como na realidade a gente deve fazer diferente do que a gente fazia antes da internet e tem muita empresa que continua usa a internet para fazer mais do mesmo e agora usa o telefone celular quando ele aprendeu a fazer para a internet na tela grande usa o telefone celular para fazer mais do mesmo de novo vai tentar agora no celular fazer coisas que ele podia fazer no computador mas pense o computador era algo que a pessoa estava à frente dele em determinados momentos ou na hora do trabalho ou na hora do lazer mas enfim o celular está no bolso da pessoa o tempo todo a forma de interagir com o com o cliente no celular é diferente a gente tem informação em alguns casos em muitos casos porque as pessoas não são tão preocupadas assim com com a questão da informação a seu respeito em muitos casos você sabe onde a pessoa está você sabe se ela está se deslocando você associa isso com a hora do dia você sabe o que ela vai fazer na sequência porque você sabe o que ela fez ontem tem muita informação aí que está pedindo para ser aproveitada de forma a entregar para o cliente para o consumidor uma experiência diferente se ela vai ser melhor para o cliente ou não eu acredito que por enquanto em geral elas têm sido melhores até porque como existe concorrência se você percebe que um determinado fornecedor está te dando uma experiência melhor do que o outro você opta por ele mas nós temos que ficar sempre de olho para ver se no futuro essas o fato da gente estar transferindo tanta informação para essas empresas se isso aí vai continuar nos colocando numa situação de vantagem o mundo parece acreditar que sim pela forma como nós vemos as pessoas se entregando ou entregando suas informações tão facilmente para esses sistemas eu particularmente como uma pessoa que suspeita das coisas acho que tem muito docinho aí mas que a festa no final não é necessariamente nossa e acho que a gente devia pensar muito mais e inclusive discutir muito mais como sociedade até que ponto quem é o dono dessa informação como que ela pode ser usada e inclusive se determinada informação pode ou deve ou pode ser coletada ele não precisaria daquilo sempre que ele te pede mais pode saber que ele está usando é porque que a lanterna quer saber onde você está né exatamente ele está de novo ele está te entregando um docinho ele te entrega a luz na hora que você precisa abrir a fechadura de casa mas ele quer saber ele quer saber onde você está e essa informação de onde você está é útil para que ele tome alguma decisão né vai ser a teu favor não sei gente eu acho que a partir de agora nós podemos trabalhar um pouquinho lá no nosso Moodle nas questões do capítulo 9 para que ele o